E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de atualização semanal, quem puder já deixar aqui like, se inscrever no canal e me ajudar a compartilhar esse vídeo. O like de vocês ajuda pra caramba pra o YouTube acabar divulgando o vídeo pra mais pessoas. Galera, muito obrigado aí por tudo. Quem for do PS4, quem for do Xbox One, recomendo demais. Master League Online, League Strikers, vou deixar o link aí na descrição, vou deixar o link no primeiro comentário. Quem entrar lá pelo grupo do WhatsApp vai ter um desconto especial por ser inscrito aqui do canal. Simbora pra atualização. Visão geral do MyClub da semana, vença a Copa Desafio contra o Comp, encarando seleções da Europa pra ganhar 5 mil GPs na primeira vitória de cada Copa. São 3 Copas, totalizando aí 15 mil GPs. Novidades da semana, duas caixas aqui por GPs, as Box Draw, Estrelas Europeias e Estrelas ao Redor do Mundo, World Wide ao Redor do Mundo. Aqui, destaques da Alemanha, destaques de Portugal, destaques da Espanha. Não apareceu a mensagem aqui de Match Day, não sei se vai aparecer, mas tá padrão, né? De 2 da tarde às 7 da noite, de segunda à quarta-feira fora do MyClub e de quinta a domingo dentro do MyClub. Aí, de vez em quando, tá tendo Match Day fora do MyClub de quinta a domingo também. Tem que ficar bem ligado nesses horários, porque tá tendo campanha da Eurocopa. Aí, de vez em quando, a economia coloca lá fora do Match Day, Portugal versus Espanha, por exemplo, num dia que é pra ter só Match Day dentro do MyClub. Aí, dá pra pegar moedas fora também. Aqui, o Play of the Week, 16 de julho. A gente já deu uma olhadinha. O FA Euro 2020, League Challenge. Aquele desafio fazer pelo menos 4 pontos em 3 partidas. Vamos conferir os destaques, vamos fazer Pack Open hoje. Aqui, o CR7 com o Over 97. O Sterling é do Play of the Week. Busquets com o Over 95. O Neuer com o Over 95. Vamos dar uma entrada, dar uma olhada lá dentro do MyClub. Que aí a gente já faz o nosso Pack Open. A Konami ficou de mandar um olheiro que busca Legend hoje. Vamos ver se ela já mandou no horário aqui da atualização. Tô gravando aqui mais ou menos umas 9h15, 9h20 da noite. Eu creio que já deve ter chegado o olheiro, né? Que ela falou que seria na atualização do dia 20. Aí a gente já está presente nessa atualização. Aqui as avaliações semanais. Piquet, De Bruyne, Mané, avaliação A. Messi, Cristiano Ronaldo, Varane, avaliação B. Aqui as avaliações ruins. Rabiot, Colazinat, Suárez, Griezmann, Saúl, Lenguele. Galera, quem que vocês tiraram aí no Pack Open? Ou se estão economizando moedas free pra tentar na outra semana? Deixem aí nos comentários, eu vou responder todo mundo assim que possível. Aqui eu vou focar mais nos destaques das seleções. Porque o Play of the Week a gente já viu na quinta-feira. Aqui o Cristiano Ronaldo, Busquets, Noia, Bernardo Silva, Sérgio Ramos, Tony Kroos, Timo Werner. Esse Werner vai pegar o over 98. Meu final de semana foi bem corrido. Eu iria postar o vídeo mostrando os destaques e até com a over que eles chegaram. Acabou que não deu tempo. Ali o zagueirão Guinter, over 92. Bruno Fernando, Saúl, Rui Patrício. O Jonathan está destaque. Joga demais esse zagueiro. O Kipa, Morata, Guinabre, Gundogan, Rodri, o Guerreiro. O Pepe, zagueirão Pepe, bate demais. Navas, Fábio e Ruiz. Vamos prosseguir aqui que a gente dá uma olhada nas habilidades um por um. Bem rápido e faz nosso pack também. Aqui 1500 GPs. Primeira vez que eu estou logando após as 9 horas hoje. Aqui no domingo. Caixa de entrada, estamos com 20 itens. 300 moedas MyClub que a Konami ficou de mandar hoje. Olheiro 5 estrelas, jogadores específicos. Provavelmente é o que busca o Legend. A gente vai dar uma olhadinha nele também. Aqui 2000 GPs. Mais 40 moedas. Empresário Bola Ouro. Eu estava juntando, galera. Eu estava com mais de 20 empresários Bola Prata que buscavam Bola Prata e mais de 20 Bola Ouro. Aí eu acabei rodando para ter mais preparadores de XP. Não tive paciência de esperar aquela campanha que a Konami manda os preparadores de XP. Mas eu vou tentar juntar de novo. Eu já devo estar com uns 3, 4 de cada. Mas eu estava com mais de 20 e acabei rodando para ter jogadores para girar o elenco e ter mais preparadores de XP também para a gente fazer conteúdo. Aqui outro Garantia Prata. Filipão, meu brother Filipão, jogou o Match Day para mim domingo dentro do MyClub. Valeu Filipão, ajuda demais. Aqui mais 8 mil GPs, mais 40 moedas. Aqui mais 20 mil GPs. 25 na verdade. Mais 40 moedas. Vamos colocar para receber tudo. Aí a gente já vai lá nas combinações para dar uma olhadinha nos Legends. Eu estava com dúvida nesse olheiro porque ele seria um... Eu já fiz vídeo mostrando as combinações dos Legends. Porém, esse olheiro aqui deve ser um pouquinho diferente. Aí eu vou fazer um vídeo atualizado para vocês mostrando todas as combinações possíveis. Aqui para quem não sabe, você tem que ir vindo e contratar jogador. Não é o empresário, é um olheiro. Aqui ele é o especial, categoria especial e jogadores específicos. Você coloca só ele, mostra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, mais 38. 45 Legends. Vamos ver aqui a lista de alvos. Eu estou querendo pegar o Roberto Carlos ou então o Beckenbauer. Eu não tenho nem lateral esquerdo e nem zagueiro Legend. Aqui o Maradona, Cruyff, Zico, Oliver Kahn, Romário. Recomendo demais, o Romário joga muito. Nedved Verra, Rummenig, recomendo demais também, joga muito. Beckenbauer, Ronaldinho Gaúcho, Batistuta, Gullit. Lembrando mais uma vez, galera, uma dica, um conselho aí para vocês. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vem dia. Mas um conselho para vocês é o seguinte. Ah, Ramon, a gameplay do Figa é muito ruim, mas eu sou fã dele. O que você acha? Mano, se você é fã do cara, pega o cara. Tipo assim, a gente já está praticamente no final do PES 2020. Para que você vai querer um jogador para melhorar seu time, sendo que você já tem altos destaques aí? Pega o Legend que você for mais fã. Pode ser, ah, eu sou fã do Zico, sempre gostei do Zico, mas não sou muito fã da gameplay dele. Pega o Zico, mano, testa ele, às vezes você vai se surpreender. Pega o que, tipo assim, você não tem nenhum... Não está focado no Rummenigge, não está focado no Romário e gosta muito do Zico. Vai lá e pega o Zico, seja feliz. Não fica preocupando muito com gameplay, não. E os Legends também com avaliação beta da semana. Não tem nenhum que você pode falar assim, ah, não, esse Legend aqui é ruim. Todos têm suas qualidades. Aqui o Beckham, o Figo, o Adriano, o Gullit, o Maldini, Totti, o Roberto Carlos, o Rivaldo, o Zanetti. Eu gostaria de pegar o Rivaldo também para testar. Deu Piero, o Beckham, o Beckham mais velho. Aqui o Baresi, o Lothar Matheus, o Pirlo, o Skolz, o Toudo, o Cafu, o Recoba, o Guiuli, o Bergomi, o Kempbell, o Nakata, o Dida, o Klaivert, aqui o Cambiasso, o Dissum Park, o Joka F, o Córdoba, o Walter Samuel, o Pires, a Chavin, o Deco, o Bebeto e o Vanderva. Eu estou em dúvida entre o Roberto Carlos e o Beckenbauer. Provavelmente eu vou pegar o Beckenbauer. Mas agora também eu fiquei querendo pegar o Rivaldo. Aqui, por exemplo, galera, se vocês rodarem só o Olheiro Específico, pode vir qualquer um. É 100% Bola Preta, mas pode vir qualquer um. Aí eu estou com alguns Olheiros 5 Estrelas aqui, por exemplo. Se eu colocar aqui jogadores específicos mais velocidade, já dá 100% Rummenigge. Só que eu já tenho ele. Aí se você colocar aqui tipo CA, que é centroavante, e Homem de Área ou Artilheiro, eu creio que já dá 100% Romário. Mas logo logo eu vou trazer um vídeo mostrando todas as combinações. Quem quiser pesquisar no canal, coloque aí Combinações Legends PES 2020. Vocês já vão achar um vídeo que eu fiz com um Olheiro bem parecido com esse aqui. Isso se não for o mesmo Olheiro, né? Que eu já não estou tão lembrado assim não. Vamos lá ver nossos jogadores especiais, já fazer um pack e outro. Essa semana eu devo trazer a contratação do Legend, pegar aí o Roberto Carlos ou então o Beckenbauer. Trago pra vocês, aumento as habilidades dele e já façam a gameplay. Aqui é a caixa do colecionador. Estrelas europeias com 150 jogadores. CR7, Piquet, DG, Benzema, Onoia. Só que jogadores normais, né? Acabam que estão bem desvalorizados nesse final do PES. E aqui é a caixa do colecionador com as estrelas ao redor do mundo. Tirando aí a Europa, que os europeus estão na outra caixa. Aqui o Messi, Neymar, o Alisson, Cavani, o Mané, Casemiro, Icardi, Roberto Firmino, Fernandinho, Vidal. Pode ser que eu gaste uns GPs nessa caixa tentando o Mané, tentando tirar o Neymar aí mais uma vez. O Willian, eu tenho o Willian de destaque. Não sei se o meu está no máximo. Mas tem bons jogadores aqui que eu poderia tirar pra evoluir os que a gente já tem. O Pombo, por exemplo, o Richado, se eu tenho ele quase no máximo. Se eu tirasse ele de novo, a gente poderia evoluir ele, deixar ele no máximo. Só que o meu não é destaque não. O meu Richado, isso é bola ouro normal. Aqui hoje eu acho que eu vou rodar umas três vezes no de Portugal. Nos outros eu não me interessei muito não. Mesmo tendo o Werner aqui na Alemanha, que é muito roubado. Aqui o Garantia Prata e Garantia Ouro, eu tô com três de cada. Eu tava com uns 23 mais ou menos o dia que eu rodei. Acabei que não tive tanta paciência pra aguardar não. Aqui os destaques da Alemanha, 100% bola preta. O Neuer, quem quiser dar uma olhada nas habilidades aí com mais calma, é só dar um pauso no vídeo. Aqui o Toni Kroos. O Timo Werner, bugado pra caramba. Eu tenho ele normal, evoluído, joga muito. Aqui o Ginter, zagueirão Ginter. Gundogan, vai ter nível 21. Aqui o Klosterman, lateral direito, muito rápido. Velocidade 98, aceleração 99. Aqui o Jonathan Ta. Jonathan Ta, esse é bugado demais. Eu já tenho ele de destaque, o meu Taco Over é 96. Acho que tá faltando um nível só pra chegar no máximo. Logo, logo eu vou trazer vídeo aí, colocando ele no máximo e fazendo a gameplay também. E aqui o Gnabry. Eu tenho um Gnabry de destaque, o meu tá no Over 95. Joga demais também, excelente gameplay. Aqui os destaques de Portugal. Eu tô querendo rodar aqui em busca do... Eu queria rodar em busca do João Félix, né? Mas acabou que não veio o João Félix aqui. Aí eu gostaria muito de tirar o Rubem Dias também. E quem sabe tirar o CR7, que esse aqui parece que pega Over 100. Aí o que eu tenho pega Over 100 de CA, Mas o Over dele normal é 99. Aí pra força do time, se a gente tiver o CR7 no Over 100, A força fica maior. Aí tá aí o CR7, bugado pra caramba. Bernardo Silva. Aqui o goleirão Rui Patricio. Bruno Fernandes. Deu uma melhorada excelente no Manchester United. Uma melhorada de respeito. Aqui o Pepe. Rubem Dias. Teve muita gente falando aí que o João Félix ia vir. Eu não cheguei a conferir, mas eu achei que ele ia estar nessa caixa aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos destaques da Espanha. Muitos bons jogadores também. Aqui o Busquets com Over 95. Vai ter nível 18. Sérgio Ramos com Over 93. Zagueras. Aqui o Saúl. O Saúl tá uma gameplay muito boa nesse PES. O Moratinha. Aqui o goleiro Kipa. Goleiro do Chelsea. Chelsea ganhou do Arsenal hoje na... O Chelsea ganhou do United hoje na Copa da Inglaterra. Eliminou o United. Acho que foi 3x1 no jogo. Só porque eu falei mal do Giroud, ele fez gol. Aqui o Navas. Fabian Ruiz e o Rodri. Bons jogadores aí também. Eu recomendo pra vocês rodarem na Alemanha e em Portugal. Como não tem o João Félix, eu vou rodar um na Alemanha aqui também. Vamos começar pro Portugal. Tentar o CR7. Tentar o zagueiro Rubem Dias. Mas eu vou rodar um ou dois lá na Alemanha também. Porque eu tava querendo rodar três em Portugal visando o João Félix. Galera, mais uma vez, quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar. O canal tá crescendo pra caramba, graças a vocês. Jogador destro. Camisa 14. É o Willian, é o volante, né? Ele mesmo, volante português. 27 anos, 1,87m, orquestrador. Over 90, jogador muito forte. A velocidade dele é baixa, mas é um jogador muito forte. O contato físico dele é muito alto. Duas estrelas de passe rasteiro, duas estrelas de passe alto. Ali a velocidade dele é 63, aceleração 55, muito baixas. Mas o contato físico dele é 90, resistência 92, excelentes habilidades de passe. É bom pra colocar ele de volante bem recuado e com aquela instrução avançada defensiva. Pra ele não precisar ficar movimentando muito ali, só trabalhar como se fosse mais um zagueiro. 87 desarma, 85 talento defensivo. Depois eu vou até testar o Willian. Acho que é o Willian Pereira, né? O sobrenome dele. Mas eu não sou muito fã da velocidade e da aceleração dele, não. Vamos abrir um aqui na Alemanha. Quem sabe a gente dá sorte de tirar o Werner. A gente já tem ele bem evoluído, mas é a carta normal. Quem sabe a gente consegue tirar aí o destaque. Jogador destro. Camisa 4, pelo cabelinho ali eu até achei que seria o Werner, mas vai ser o zagueirão Ginter. 25 anos, 1m88, provocador. Ginter evolui pra caramba. Vamos ver até qual nível que ele vai aqui. Vai ter o nível 27, provavelmente ele pega o over 96, over 97. Konami tá exagerando demais no over da galera agora no final. 94 de cabeceio, 91 de passe rasteiro, 95 de talento defensivo, condição física 7, interceptação, cabeçada. Excelentes habilidades aí do Ginter. Vale a pena testar também. Vamos mais um aqui no Portugal. Quem sabe aí tirar o Rubem Dias, tirar o Robozão. Vamos lá, Konami. Nunca te pedi nada. Galera, quantas versões do PES 2021? Quem for comprar aí, deixa nos comentários qual que vocês vão querer e por quê. Pra gente dar uma debatida aí nos comentários. O pessoal tava me perguntando, provavelmente se eu for pegar alguma versão Clube Edition, provavelmente eu vou pegar a do Juventus. Eu tô em dúvida entre a do Barcelona, por causa do Messi. Acho que 19 anos, né? Aquele icônico do Messi. E em dúvida entre a do Juventus também por causa do CR7. Mais uma vez tiramos o Willi aqui em Portugal. Não tamo com muita sorte hoje. Vamos rodar mais um aqui na Alemanha. Se a gente tirar o Werner, aí eu já finalizo. Se não, aí a gente tenta o CR7 lá no de Portugal mais o Andes. Vamos lá, Konami. Não custa nada mandar o time. Opa! Destro. Eu acho que vai ser o Werner, mano. Camisa nova ele mesmo, chuteira azul. Agora sim. O pack tava bem ruim. Agora já vale seu like. Quem não deixou aquele like, já dá aquele like aí que o Werner merece. Eu creio que ele chegue no over 98. 23 anos, 1,80m, artilheiro. Logo, logo eu vou trazer a gameplay com ele também. Aproveitar pra colocar o Werner bola preta que eu tenho evoluído nesse aqui. Que é o bola preta mais de destaque. Vai ter o nível 29. Duas estrelas carregando a bola. Agora sim, mano. Velocidade 96. Aceleração 99. Impulsão 90. Contato físico 80. Equilíbrio 91. Finalização 91. E dá pra evoluir bastante ainda. Condição física 6. Volta pra marcar. Espírito guerreiro. Chute de primeira. O Werner é muito bugado, mano. Muito bugado mesmo. Pelo menos um pra salvar o PEC. Vamos tentar tirar o CR7 aqui. Se não vier, a gente já para. Lá no da Alemanha eu queria o Werner mesmo. Tá bacana. As moedas são free. A gente não gastou tantas assim. Tá interessante. Vamos tentar guardar um pouquinho. Porque a promoção da economia ficar mandando moedas não... Semana que vem não vai ter as 300, né? Jogador canhoto. Camisa 5. É o Guerreiro? É. Tentamos aí o Rubem Dias tentando o CR7. Infelizmente não veio. Guerreiro com 26 anos, 1,70m, especialista em equilibramento. Eu não tô lembrando em qual time que o Guerreiro tava jogando. Acho que a última vez que eu vi ele ele tava no Borussia Dortmund. Mas tem tempo que eu não acompanho. Duas estrelas carregando a bola. Duas estrelas de passe rasteiro. Duas estrelas de passe alto. Ele vai até o nível 25. Já começa com o V90. 88 de aceleração. 85 de força do chute. Velocidade 83. Ele tem boas habilidades ali em praticamente todos os fundamentos. 94 de condução. 87 de equilíbrio. Contato físico dele é um pouco baixo. 69 de contato físico. Condição física 6. Excelentes habilidades. Slot completo ali de habilidades de jogadores. Interessante. Pelo menos tiramos o Verne hoje pra salvar o pack. Galera, no mais é isso aí. Quem puder deixar aqui like, se inscrever no canal. Confira aí a Liga Strikers. Quem for do PS4 ou Xbox One, recomendo demais. Muito obrigado por tudo. Qualquer coisa pode deixar nos comentários. Que a gente tá respondendo todo mundo assim que possível. Abração, falou e até mais. Honestly.